Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar dela, a gente apareceu com novidades, Dani Lima Gente, a Dani veio fazer um desabafo e também uma revelação Então, pois é gente, a Dani está em processo de emagrecimento E gente, vamos falar a verdade aqui, mexer com a alimentação até o humor da pessoa muda E não é só da Dani não, é o meu, é o seu Mexeu na comida, a gente fica brabo, não é mesmo? Pois é A Dani nesse vídeo disse que estava estressada, que estava sentindo dores e blá 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 Que tem dias que é assim mesmo, complicado E ainda perguntou, né, se na casa aí das inscritas também era dessa forma Tem dia que as coisas não funcionam bem Mas o ponto alto do vídeo, na minha opinião, é ela dizer que teve um sonho, gente Um sonho que ela ia dividir, né, com as migas Sonho que ela tinha feito abdominoplastia Isso, gente, abdominoplastia Cirurgia plástica pra deixar ali, né, barriguinha no lugar As peitiolas tudo bonitinha ali também, né Fazer uma recalchutada, né, gente Eu acho que, vamos falar aí Acho que é o sonho de a maioria das mulheres Depois que tem filhos ou engorda, emagrece É deixar as coisas ali, né, meio que alinhadas Vamos falar assim Gente, será que em breve teremos Dani Lima É, gente, em recuperação de uma cirurgia plástica, será? Pois é, ela ainda imitou, gente, ali no vídeo Mostrando, né, no sonho Como que ela tava andando, né No pós-cirúrgico e tal E que ela tinha feito, né, a tão sonhada Abdominoplastia Será que ela quis jogar alguma piadinha, gente? Pra uma clínica Alguma coisa assim Pra quem sabe fazer uma parceriazinha Gente, ou quem sabe Dani Lima já até está, gente, aí, né Com cirurgia marcada A gente não sabe, né Se o povo, de repente, eles inventam alguma coisa Pra dar um up no canal E também, quem não quer, né, gente Ficar ali Minimamente, vamos colocar a bela, né Vamos colocar a bela, né É claro que se a pessoa Acha que o corpo tá legal Mesmo sendo gordinha Ou muito magra Gente, não tem problema algum Eu acho que o importante mesmo É você fazer aquilo que Vai se sentir bem, né Vai te fazer bem Pois é Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo